Salve, salve, rapaziada! Julião Cardoso na área! Eu estava aqui dando uma olhada nos comentários que a galera envia aqui no meu canal, né, mano? E eu vi um comentário de um mano aqui que eu nem lembro o nome dele. Sei que ele falou assim, você não vai fazer a reação da Diz que o Cid fez para a Pineapple? Você tá com medo? Você e o Z3 não gravaram? Vocês estão com medo? Bom, mano, não posso responder pelo Z3. Eu até respondi lá, medo de quê, mano? Medo de quê? Eu não costumo dar muita ideia pra comentário não. Mas o Mano veio dizer que eu não gravei o reato, que eu tô com medo. Medo de quê, mano? O Cid fez uma Diz para a Pineapple, né, mano? E eu vou ter medo de quê? Medo de concordar com o que o Cid diz para a Pineapple? Ou medo de discordar do que o Cid diz para a Pineapple? Mano, eu nem sei que treta é essa que tá rolando entre eles, mano. E enfim, mano, eu vou ter medo de dar a minha opinião. Ah, para, mano. Nem o Cid e nem a Pineapple me dá um real, mano. Não ganho nada, nem de nenhum dos dois. Então eu vou ter medo de quê, mano? Medo de quê? Ah, mano, esses caras são até divertidos, viu, mano? Vamos lá, vamos ver essa Diz do Cid aí, então. O nome da música é Foque de Cid. Acho que é assim que se pronuncia, não sei. Vamos lá, enfim, é uma Diz. No final do vídeo a gente troca aquela ideia rápida, beleza? Mas o Cid é brabo, mano. Gosto muito dele. Fone de desconto no ouvido, play. Vamos lá, vou até aumentar o volume. Vamos ver que som é esse que eu tô com medo de reagir. Egocêntricos, egoístas, fazem tudo por dinheiro E tem audácia de dizer que são artistas Olha, eu tô no hype, no trending do TT Faço love song, bebê, mas só pra te comer Canta sobre amor, família, os caralho a quatro Mas não assume o filho, em casa não dá um centavo Nunca protege o fraco, fecha com o opressor Reclama que o mundo não muda, mas tu nunca se mudou Nunca nem sequer tentou, que eu tô ligado Mudar o mundo é urso, mas faz fazer som apaixonado Desculpa ser o chato que vem pra te dizer Que nóis carrega a culpa do bem que nóis deixa de fazer Quando o nego do borel rodou, lembro cês postando no Insta Lamentável, isso é inaceitável Mas quem te conhece sabe que cê chifra sua mina Então relaxa, porra, teu carma é inevitável Eu sei muito bem quem me odeia nessa cena E sempre que pode, fecha as portas pra mim Graças a vocês, eu cresci sozinho Agora eu dou motivo pra cês terem muito mais raiva de mim Fuck this shit, fuck this shit Eu não colo com vocês, não sou rapper só de hit Então fuck this shit, fuck this shit Cês não tem mais moral pra falar da carreira do Sid Porra, fuck this shit, fuck this shit Eu não colo com vocês, não sou rapper só de hit Então fuck this shit, fuck this shit Cês não tem mais moral pra falar da carreira do Sid Eu quero ver citar os nomes, juro que eu queria falar Mas eu não posso, irmão, acredite Se eu falo eu tomo ainda mais boicote desse bando de boy cu Igual eu já tomo do abacaxite Se você vê as merda e não fala, tu é cúmplice também Se eu falo minha carreira vai pro ralo, eu sou refém Cúmplice é quem concorda com as merda Ainda chama pra projeto com milhões de views, entendeu meu bem? Os cara acha que porque tá estourando no sol Um pode falar o que quiser e humilhar os irmão As atitudes que cês tão vendo dentro do BBB Sempre aconteceram nos bastidores do RAP Esse cancelamento que cês dizem tanto que faz mal Rap faz comigo desde 2016 Me excluem dos projetos, dos eventos e afins Porque eu não quis me render pro conceito de vocês Cês fingem que eu não existo Fala mal de mim pros rappers pelas costas E acha que ninguém vem me contar Na identidade meu nome também é Lucas Mas eu nunca mais deixo cês me tratar igual Karol com K Porra Fuck this shit, fuck this shit Eu não colo com vocês, não sou rapper só de hit Então fuck this shit Fuck this shit, cês não tem mais moral pra falar da carreira do Cid Fuck this shit, fuck this shit Eu não colo com vocês, não sou rapper só de hit Então fuck this shit, fuck this shit Cês não tem mais moral pra falar da carreira do Cid Aí, sacanagem viu Agora eu tô vendo todo mundo aí na internet Bravo, indignado com essa cultura do cancelamento Porque cês tão vendo a TV ao vivo Como essa porra faz mal pra nossa cabeça né Mas aí, tem um mapa de tempo Muito tempo mesmo que essas gravadoras grandes Faz isso comigo e com vários outros artistas Boicota nós, não chama nós pros projetos Tá ligado? Fica cancelando nós, falando mal de nós E aí, cês não faz nada a respeito né Tão um pouco se fudendo Sabe o que é o bagulho? Eu tô cagando pra ler o de vocês E na real, cagando é pouco Desacredita vai? É mano, tá aí É mano, o Cid desabafou nessa letra né mano Fuck this shit, é isso né É uma diz que a rapaziada diz que ele fez para a Pineapple né Mas ele não diz em nenhum momento o nome Pineapple né Ele só fala ali do abacaxi Mas ele também fala ali no final das gravadoras né Talvez ele teve um problema aí Talvez com a Pineapple Eu não sei que treta foi essa entre eles aí Mas enfim, o Cid tá aí desabafando né Confesso pra vocês que eu tô totalmente por fora Do que aconteceu aí nessa treta Quando acabar esse vídeo aqui Eu vou dar uma olhada aqui Nesses canais de fofoca do rap Que tem uns canais que é de fofoca do rap né mano Tipo os TV fama do rap Eu também não acompanho muito as notícias de treta De fofoca do rap Às vezes eu vejo assim Nas thumb aí Mas eu vou dar uma olhada aqui no canal do Não, não, não vou falar o nome do canal não Mas tem uns canais aqui que é de TV fama do rap né De fofoca do rap Vou olhar o que aconteceu aí O que a Pineapple diz Mas enfim né mano Tá aí Cid, monstro do rap nacional Eu já falei várias vezes aqui no canal mano Pra mim um dos melhores MCs da atualidade é o Cid Eu sempre falo isso Eu gosto muito do Cid, do DK, do César e do Braza Da atualidade Da cena do rap da atualidade Pra mim esses quatro são os mais monstros Isso é a minha opinião Entendeu? A minha opinião Né? Mas enfim Os caras mexeram aí com o Cid O Cid ficou brabo né mano MC de batalha MC de batalha tem a manha né mano De ir pro embate Pá, de tirar de tempo na rima Que foi o que o Cid fez muito bem Nesse som né mano Mas aqui não foi nem aquela pegada de batalha não né mano Pra dizer a verdade aqui foi um desabafo do Cid E alguns trechos chamaram muito a minha atenção nesse som Por exemplo, quando o Cid canta Os caras acham que tá estourando no som Pode falar o que quiser e humilhar os irmãos Isso não é só no rap não Cid Isso é em várias cenas né Os caras acham que são estourados Acham que são famosos Muita gente acha que é rico E pode pisar nos outros Pode humilhar os outros Isso não acontece só no rap não Isso fora do rap acontece também Por exemplo, aqui na cena do YouTube Entre os YouTubers aí né mano Eu já tentei conversar com um YouTuber ou outro aí mano Que os caras são estourados mano Os caras não tiram de tempo Os caras fingem que eu nem existo também Infelizmente mano Então isso acontece né Infelizmente em várias cenas né E eu também achei legal quando ele disse As atitudes que vocês estão vendo no BBB Sempre aconteceram nos bastidores do rap Mano, as atitudes que nós estamos vendo dentro do BBB Acontece fora do BBB Não só na cena do rap Acontece no dia a dia aí Infelizmente E eu também gostei muito quando o Cid disse Na identidade meu nome também é Lucas Mas eu nunca mais deixo vocês me tratar igual Carol Conká Mano, isso aí serve pra você Serve pra mim também né mano A gente não pode deixar que as pessoas pisem em nós né Que nos humilhem né Como a gente viu a Carol fazendo com o Lucas lá dentro do BBB E ele baixou a cabeça e ficou meio cabisbaixo lá Ele não tentava falar nada Ele não tentava explicar ou sei lá É porque ele também não ia adiantar né Mas enfim Ele também deu uns vacilos lá também né mano Não sei Mas enfim né mano Nós não podemos deixar ninguém pisar em nós E desde a minha adolescência minha mãe me fala uma frase muito interessante Ela fala Meu filho, nós que somos cristãos Nós temos que ser bom Não besta Nós temos que ser humilde E não humilhados E é isso que o Cid disse né Eu não vou deixar nunca mais Vocês me tratar igual o Carol Conká fez com o Lucas no BBB Verdade Nós não podemos deixar ninguém pisar em nós De forma alguma Mano, em hipótese alguma Você tem que se impor Você não tem que sair pra porrada E nem xingar e nem pagar na mesma moeda Mas você tem que se impor e falar Opa, peraí Aqui não meu querido Aqui as coisas não funcionam assim não A gente tem que ter essa atitude mesmo De levantar a cabeça Peitar de igual pra igual Sem violência né Sem se rebaixar né Ao nível do outro Mas não aceitar Jamais ser humilhado Mas enfim né mano Gosto muito do Cid né Já falei, sou fã do Cid Pra mim um dos melhores da cena Na atualidade Gosto muito do canal da Pineapple também Eu acho que tem uns artistas foda lá também Eles postam muito som foda lá Muito som que eles postam lá Eu também não gosto Esse lance de love som Eu não gosto muito Já falei várias vezes aqui Mas eles tem uns trabalhos legais Lá na cena do rap também né mano Enfim Vou continuar curtindo E fazendo react da Pineapple E vou continuar curtindo o som do Cid né mano Essa treta entre eles lá né mano Como eu disse eu não sei nem O que aconteceu nessa treta Mas enfim mano Tomara que eles se entendam pra lá né E pro rapazinho que disse que eu tava com medo de fazer o react Medo de que? Mano Como eu disse eu não devo nada a Cid Nada a Pineapple Os caras não me pagam nada Então mano Eu vou ter medo de que mano Pelo amor de Deus Então tá aí mano Hoje eu falei demais né Me siga nas redes sociais Julião Cardoso Estamos juntos Um abraço É nóis Nada impede do cara Vindo a área nobre E gostar do rap Nós temos o Cid Que é um rapper aqui de Brasília Eu acho que é o Cid Não Tenta trazer o Cid O Cid é aqui de Brasília O Cid é um dos monstros do rap nacional Ele é um moleque já da nova geração do rap Branco Branco Lago Norte Lago Norte Quem estiver vendo a gente de longe Bairro Nobre de Brasília E porra Tem total visão do rap Eu acho que ele tá com a visão periférica Até maior do que muitos que são da periferia Aquele que a gente tava falando antes né E ele é aqui de Brasília Vou tentar um contato Eu preciso trazer ele aqui Bacana Fantástico E ele é conhecido nacionalmente Vou te mandar os projetos Pra vocês verem É absurdo né E ele E ele É de lá E ele goza da cultura Canta Mas chega ali Ele não quer ter Igual você falou Ele não quer pagar de favela Não Mas as letras dele Ele reconhece o lugar de fala ali Ele reconhece o lugar de fala dele E eu acho que ele é importante pro rap Apesar de não ter Ah com certeza Eu acho que ele é importantíssimo E tá falando até mais do que muitos rappers Entendeu E tá falando até mais do que muitos rappers E tá falando até mais do que muitos rappers E tá falando até mais do que muitos rappers E tá falando até mais do que muitos rappers E tá falando até mais do que muitos rappers E tá falando até mais do que muitos rappers E tá falando até mais do que muitos rappers E tá falando até mais do que muitos rappers E tá falando até mais do que muitos rappers E tá falando até mais do que muitos rappers E tá falando até mais do que muitos rappers E tá falando até mais do que muitos rappers